O segundo critério é fundamental para que o jogador possa conseguir desenvolver uma técnica correta. O primeiro passo a saber como segurar essa raquete. Segurar essa raquete, necessita já conhecer a almofadinha que fica abaixo do auricular. Essa almofadinha vai ser posicionada bem na parte maior do gripe, bem embaixo. Não aqui, onde vai gerar crispações, tensões musculares, mas bem embaixo, a almofadinha embaixo. A gente já viu que pode segurar a raquete de várias formas. Quando você inicia o tênis, a coisa mais importante é pegar uma empunhadura que vai possibilitar jogar tanto uma direita, ou forehand, ou uma esquerda, ou backhand. Essa empunhadura é posicionar a almofadinha que eu indiquei na segunda parte do gripe. Primeira parte, que é a parte superior, a segunda, que é a posição inclinada, terceira. A gente quer a almofadinha na segunda parte. Essa empunhadura é chamada externa. Segundo passo sobre o critério, quando tenho isso, é saber organizar os golpes. A primeira organização do golpe, ela é a qual? Ela é bastante simples. Sempre ter uma raquete bem frente ao corpo, com a mão esquerda que vai ser um suporte, para evitar ser jogando, malhando. Eu vou jogar com uma coordenação, então tenho que conservar, manter um braço direito mais solto. E sempre essa mão esquerda vai posicionar a raquete ligeiramente acima da rede. Evitar esperar assim, evitar esperar assim, evitar esperar assim. Tudo isso vai ser prejuízo para a sua técnica. Vamos lá, apresentar agora três situações que possibilitam o desenvolvimento dessa técnica. Primeira situação, para desenvolver essa posição de expectativa, então, é ter uma situação com um jogador que lança com a mão, quando o jogador é pouco avançando, e o outro que é um Jedi. Um Jedi sempre com a sua raquete, bem na frente, pronto a enfrentar o adversário. Dessa vez, o adversário é bem, é a bola, porque é ela que vai fazer perder. Então, o jogador deve apontar. Outra maneira, também, para obrigar a volta dessa raquete sempre frente ao corpo, é, você ama a sua raquete, então você vai fazer os beijos na raquete, entre cada golpe. Essa situação pode ser realizada, seja numa quadra maior, bola mais rápida, como pode ser realizada, como a situação está mostrada agora, numa quadra vermelha, é bola vermelha. Tchau, 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 tchau.